Olá, eu sou Ricardo Lima, estou presidente do CNLB, Conselho Nacional do Leicato do Brasil, Regional Nordeste 3, que corresponde os estados de Segipte e da Bahia. A campanha da Fraternidade 2021 tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. A unidade é exatamente a presença de Jesus entre nós, entre nós, todos os seres humanos aqui na Terra. É Ele quem afirma lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, onde Ele diz, Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, no meu nome, eu estou no meio delas. E em João, no capítulo 17, versículo 21, Baseado nessas duas frases do Evangelho, nós queremos dizer que é esse o grande desejo do Pai e que quer que nós realizemos nesta campanha da Fraternidade 2021. A presença de Jesus entre nós é quem realiza tudo. Nós não somos capazes, mas Ele sim. E quando estamos de acordo entre nós, tudo acontece de acordo com a vontade dEle, porque é Ele quem é a unidade, é Ele quem constrói esta unidade para todos nós, para o mundo. O que a vida nos traz, tudo que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz.